Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos a mais um episódio O Mad Games está aí com dois aqui no canal do Wacky, a mais prazer ter vocês comigo E galera, quero conversar um negócio com vocês antes de começar o episódio Vê se jogo rápido, tá? 30 segundos aqui Galera, é o seguinte, tá? Eu recebi alguns comentários no último episódio Dizendo, poxa Wacky, você ficou 20 minutos do episódio só mostrando a construção de salas Caramba, não gostamos disso E sabe o que eu tenho pra dizer pra vocês, galera? Muito obrigado mesmo pelo respaldo Cara, foi muito bom ter esse respaldo de vocês Olha só, deixa eu mostrar Deixa eu mostrar aqui rapidinho O episódio inteiro pra construir salas, o Wacky é um consultor Esse aqui não demonstrou se ele tá feliz ou triste, né? Mas aqui, viu o pessoal falando que ficou com as construções Eu curto ver mais um vídeo só de 21 minutos Então ficou 5 minutos com o João rodando no máximo, né? O Cleiton Saraiva E o senhor Anthony Cavalcanti, que tá no canal há muito tempo, tá? Também comentou aqui Eu acho que ele foi o primeiro a comentar sobre isso Não sei se você só tá anotando, mas tá cansativo ver você montando salas Cara, esse tipo de comentário aqui Diferentemente de outros comentários que você recebe em outros vídeos Isso aqui é maravilhoso Isso aqui faz muito a série crescer, tá? Então, o que que eu vou fazer, galera? Essas partes de construção Ou eu vou fazer um fast forward pra vocês Ou eu vou fazer um corte e explicar o que eu fiz, tá? Já que não é isso que vocês querem ver E tá ok pra mim Às vezes eu vou errar o que vocês querem ver Eu vou tentar focar aqui só no que vocês de fato querem ver, tá bom, galera? Galera, é o seguinte, tá? Nesse episódio, como eu disse no episódio anterior Primeiro, nós estávamos ampliando nossa equipe aqui Fizemos várias coisas Nós vamos colocar algumas salas pra trabalhar em conjunto aqui Nesse episódio, eu vou desenvolver o primeiro jogo de estratégia E eu vou mostrar o processo que eu utilizo Pra encontrar as melhores configurações, tá? Eu não olhei nada na internet Eu não tomei spoiler Eu não fui em outra série Eu não fiz nada disso Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês como que é o processo Eu já fiz uma vez lá no Twitch Ao vivo com a galera A galera viu como que eu acho esse processo Mas nem todo mundo sabe Porque nem todo mundo tava no Twitch, tudo bem? Então, é isso que eu vou mostrar hoje pra vocês E outra coisa que eu quero ver aqui Ahn... Nos gêneros Deixa eu ver se eu já pesquisei tudo o que eu gostaria Roleplay, Puzzle, Plataforma, Fighting, Adventure Eu acho que tá tudo ok, tá? Eventualmente a gente pode jogar um... Colocar uns jogos de esporte, né? Pera aí, deixa eu cancelar Ahn... Sim, quero cancelar E... Vamos de novo Gêneros Ahn... Não tá automático Beleza, então tudo bem Por quê, galera? Eu... Eu... Vou seguir o conselho de vocês Eu vou soltar vários tipos de jogos diferentes, tá? Ahn... Minha ideia era meio que concentrar em jogos de estratégia depois Mas a gente pode começar assim Não tem problema não Isso aí também foi uma sugestão de vocês Então, é isso Deixa eu soltar aqui Só pra eu lembrar o que a gente tá fazendo Eu não me lembro exatamente tudo o que a gente tá fazendo Tem seis pessoas aqui Cinco pessoas aqui Aqui eu posso contratar mais duas pessoas pelo menos Mais três, né? Na verdade O que que tá rolando? Ah, eu não tenho... Eu não tenho produção Uou, 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 uou Pera, testes derrumou um milhão Ahn... 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 fazer aqui tá esse time aqui vou mandar desenvolver um jogo vai ser um novo jogo ele vai ser o strategy teste tá não é um jogo que nós vamos lançar importante dizer isso a e vamos escolher aqui agora as configurações que nós precisamos a primeira coisa tamanho do jogo pode ser bem porque eu só quero avaliar ele o target grupo pode ser o target grupo de estratégia galera eu sinceramente acho que o adulto é seniors tá eu sinceramente acho que é um dos dois eu não acho que é para teenagers geralmente gosta mais de ps coisas desse tipo e muito menos children gosta mais de plataforma enfim jogos um pouco diferentes eu acho que eu vou com adulto aqui tá um palpite gênero principal vai ser estratégia gênero secundário a economia de simulação com certeza porque nossas vitórias e coisas desse tipo vão ser exatamente desse subgênero aqui tem um gênero que nós não temos tá que é o gênero de simulação porque eu acho que Europa ele pode ser classificado como um jogo de estratégia e simulação tá o tópico principal vai será tá World War perfeito e o subtópico subtópico não tem economia beleza então World War e economia inclusive tá ali ó em alta né vai ser bom se a gente conseguir desenvolver isso rápido então beleza strategy test a gente vai lançar eles nós vamos lançar para uma plataforma só só para ser rápido só para ser bem ligeiro negócio nós vamos utilizar nossa engine porque nós ficarmos especialistas na nossa na nossa em já então assim já estratégia quem deixa ela aí a isso aqui eu quero o mínimo possível mínimo possível mínimo possível mínimo possível mínimo possível mínimo possível perfeito para que a coisa seja rápido isso aqui nós não precisamos removem não precisamos proteção contra cópia a e agora tá deixa eu fazer a configuração aqui rapidinho e eu já mostro aqui para vocês galera a configuração vou colocar mais ou menos isso aqui é o que eu acho tá entre gameplay e visual definitivamente jogos de estratégia tem que ter mais gameplay entre história e game length definitivamente tem que ter mais game length tá você não precisa ser a clopar muito o jogo não precisa ser história pura entre atmosfera e conteúdo e content aqui eu fico um pouco em dúvida eu acho que tem que ser mais content inclusive do que a atmosfera na verdade eu acho que não precisa ser nada da atmosfera talvez esqueceria 10 tá vamos colocar em 8 aqui ver o que que tá a entre game depth e beginner friendly isso aqui brincar tem que ser zero porque é completamente game depth jogos de estratégia no geral não são beginner friendly nem um pouquinho tá e entre core gamers e casual gamers eu também que acho que core games inclusive talvez isso aqui também seja zero então isso aqui é o nosso primeiro teste tá galera nós vamos gastar aqui 21 mil para desenvolver eu coloquei só uma linguagem que você é obrigado a colocar alguma linguagem eu não vou habilitar nenhuma feature nós não precisamos de feature para isso a let's go vamos produzir ele aqui rapidinho preciso pelo menos uma feature então já que a gente precisa de pelo menos uma feature vamos colocar pelo menos uma feature vamos colocar minigames pronto é isso ok personal computer keyboard support cadê cadê então tô quase ativando tudo hein keyboard support pronto agora vai agora foi perfeito então as que dois game esse cara tá dando suporte para aquela sala lá eu só quero terminar isso aqui rapidinho tá galera a intenção é essa tá só para deixar bem claro vamos deixar ali a coisa acontecer olha só vai sair nosso jogo bem importante ficar de olho no que que tá rolando aqui a eu vou descartar esse produto tá vou descartar esse produto descarta o produto a você quer descartar esse processo é irreversível sim e agora que eu vou fazer galera olha só agora eu vou vim aqui vou fazer um create game report create game report what cadê eu tenho que lançar o jogo é sério isso antigamente não era assim segundo ok galera aparentemente nós realmente temos que lançar o jogo super pegou desprevenível então vamos lá vamos lançar os precursores do victoria como que será esse jogo hein a ser o victoria a and before before victoria gostei do nome ficou bom em ficou bom nome a eu vou colocar alguém sai um pouquinho maior para a gente colocar algumas features já que a gente vai lançar o jogo então seria bom começar a ter um hypezinho será talvez não né galera vamos lançar um jogo menor vamos gastar menos dinheiro os nossos testes acho que isso faz sentido definitivamente vai ser para adultos lá de novo tá deixa eu fazer aqui de novo a estratégia simulação de economia tópico principal guerra mundial segundo tópico economia vamos colocar nenhuma licença nós não precisamos de esqueça B vamos com B mais aqui pelo menos vai jogar joguinho pelo menos B mais ok com a engine sim nossa engine perdão perdão em engine do Aki strategy vamos colocar todas as plataformas possíveis tá todas as plataformas aqui que nós temos nós podemos colocar nós vamos colocar pronto colocamos vamos para frente aqui esses negócios que já estão no máximo né perfeito já peguei aqui as melhores features isso aqui tem que ser de 85% mesmo não tem outra não não tem perfeito vamos conhecer aí ainda bem que salvou em porque eu não ia lembrar eu não ia lembrar de jeito nenhum deixa assim tá deixa assim eu acho que é mais ou menos alguma coisa assim ok vamos lançar para todas as linguagens mesmo a habilita todas as features aí porque nós podemos só vai e isso aqui também tá ok pronto bom oh crap ele tem que ser do tamanho A ou eu tenho que tirar quatro features vamos tirar quatro features vai missões site quest eu acho que não é necessário vamos tirar pause function definitivamente nós queremos jogar sem pausar não dá não quero fazer um jogo de tamanho A para um teste side quests progressão de personagem split screen multiplayer não precisa e easter egg seria bem da hora e com esses repetíveis você não precisa pronto é isso só faz waka mas você vai fazer isso mesmo vou mas você não acha que era melhor fazer diferente talvez cria melhor a gameplay aqui do before victoria pode melhorar tudo pronto você dá suporte para essa sala pronto perfeito você melhora a qualidade do gráfico aqui do victoria é nós a você dá suporte com certeza e você melhora o suporte aqui antigamente galera você podia descartar o jogo estudar ele tá no novo tá aí com um você fazia isso agora aparentemente você não pode então como que você falou que fez na na sua jogatina ao vivo bom eu fui lançando jogos lá nós tínhamos que lançar os jogos mesmo para ganhar dinheiro e conforme eu ia lançando eu vou fazer no processo que eu vou mostrar para vocês tá então beleza deixa isso acontecer deixa eu só olhar aqui em quantos jogos eu tenho de cada eu tenho que produzir um pouquinho mais tá eu tinha feito trinta mil e eu só tenho quatro mil aqui agora é isso que eu não preciso que seria interessante fazer mais mil que também tá vendendo um pouco então faz mais mil aí bom é isso aí a e eu tenho que olhar se eu tenho renda em dólar também ou eu fiz eu fiz exatamente o renda em dólar não peraí produz o renda em dólar em sabia que o outro ia ficar ruim o outro arruma um milhão caramba um milhão mas mas 50 mil cópias aí de uma vez vai 50 mil cópias e faz 5 mil dessa aqui pronto mais mil desse perfeito mas é mas é que a gente está perdendo venda por conta disso perdendo muita venda de que se passagem ao renda em dólar já ficou para trás também uau a renda em dólar tá faz 50 mil aí faz 10 mil aqui e faz mil mas duas mil três mil vai mas é que nós eu deveria ter melhorado a qualidade desses jogos antes de que o outro já ficou sem de novo cara vou precisar de mais uma produção eu não tô eu não tô segurando a produção um milhão um milhão mas mais oitenta mil aí e faz 20 aí tô vendendo tudo cara do rumo um milhão mas 10 mil pronto só faz continuar na venda aqui na galera o remaster nós habilitamos remaster sinceramente não sei o que remaster mas nós habilitamos port game ainda tá sendo pesquisado todo mundo trabalhando no jogo maravilhoso outra quase pronto já inclusive galera não estou conseguindo produzir um negócio eu nem tô zoando é realmente isso tá acontecendo uau faz mais 80 mil aí rapidinho depois a gente faz do outro aqui porque é porque eu não tô dando conta o caramba eu produziu renda em dólar de novo por que que eu faço isso né era esse aqui que eu queria faz 20 mil aí faz 10 mil aí pronto e não ordem stagnation que 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 é isso tudo bem a gente não tá trabalhando com ordens então tá de boa cara o jogo vai terminar uau o que que rolou e sinceramente não entendi aquele barulho mas tudo bem e before victória a continuo desenvolvimento e tá faltando rumo ao milhão cara tá faltando eu estou produzindo um negócio sem parar e tá faltando e arrumar um milhão um milhão né peraí cancela um pouquinho deixa eu ver a produção do outro o outro ainda tem alguma coisa renda em dólar então faz mais uau eu não estou conseguindo segurar a produção do rumo ao milhão eu não me lembro por que que ele ficou tão popular eu realmente não me lembro eu só sei que ele está bem popular continua produzindo aí porque a gente não tá segurando a venda o que que aconteceu a eletronic arts publicou alguma coisa aqui beleza lá eu vou ter que aumentar a minha produção eu vou ter que aumentar a minha sala de produção não tem jeito o renda em dólar tá sem mas esse aqui também já tá quase sem eu tenho muitas unidades de luxo eu tenho muitos dessas também poderia produzir vamos produzir aqui um pouquinho menos quer dizer vamos produzir na verdade um milhão que não tem nada não renda em dólar não tem nada o do godo do dois aí cinquenta mil cinco mil dois três mil pode ser produzir uma vez produzir uma vez por que nós estamos perdendo vendas e também já tá indo né provavelmente deixa eu ver o ato não dá para segurar as vendas galera e nem a zoeira realmente não tá dando a faz aí vai ser cinquenta mil cópias e segura cento e cinquenta o gol pera o largo vamos levar todo mundo aqui para aumentar o hype ainda vai ter realmente hype ainda vai ter esse aumento de hype momento de hype nos jogos perfeito você eu esqueci de tirar o bug fixe isso é ruim tá pelo menos nós temos várias pessoas trabalhando para tirar os bugs isso é bom ó renda em dólar já acabou a quantidade que eu tinha ali para vender tá foda o negócio beleza vamos de novo tá agora só falta o renda em dólar mesmo produz aí metade isso né eu dou em setenta e cinco mil pronto só vai mais umas unidades aí para vender porque a renda em dólar o a venda desse jogo aqui travou por conta disso beleza vocês saiu alguma feature nova na verdade saiu gameplay feature new game plus faz aí então os caras estão tirando os bugs faltou alguns bugs estão dando suporte o restante também acabou então basicamente terminar os bugs terminou os bugs nós vamos publicar internal desenvolvimento né batemos alguns recordes aqui eu não sei se o jogo vai ser tão bom assim tá eu realmente não sei vamos eu poderia procurar uma publisher para publicar isso e eu não é vamos distribuir nós mesmos dá muito mais dinheiro não vale a pena a diferença de preço eu sinceramente não não sei colocar um pouco mais barato aqui ó e essa versão um pouco mais barato e a versão de colecionador um pouco mais barato acho que está ok a beleza 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 coloco figura de colecionador aí para ser da hora também tá ok eu acho vou colocar cinco aqui vai porque senão o lucro ficou muito pequeno eu odeio quando isso acontece beleza agora foi beleza galera só vai nós vamos publicar em uma semana uma semana para a gente produzir os negócios tranquilo vamos ver qual foi a nossa nota a nota é um dos passos importantes mas já vai dar uma pegada e for vitória boa né é um hit uau será que a gente acertou tudo será galera o jogo foi maravilhoso galera curtiu ó os controles foi são estão outstanding né a você pode começar é você pode começar direto a esse jogo tem potencial para se tornar um clássico tem mesmo viu tem mesmo tá e agora galera o que nós vamos fazer nós vamos fazer um where is the game report do before victoria tá esse cara é importante e outra coisa vamos fazer é lançar algumas melhorias aqui updates e addons update não pago eu quero um update gratuito do rumo ao milhão tá vamos fazer isso ativa tudo aí ah beleza faz isso aí você tá ajudando lá então tá ótimo e esse cara aqui tem que produzir agora o before victoria que aparentemente vai ser um sucesso né galera deixa eu ver quantas unidades eu tenho dos outros já tá acabando tá difícil negócio ah eu tenho que fazer um pouquinho de renda em dólar eu tenho uma semana para o before victoria então vou fazer um pouquinho aqui do renda em dólar a fazer mais setenta mil cópias aqui faz dez mil desse e faz cinco mil desse faz aí faz isso aqui primeiro depois a gente vai fazer o oh god já estou vendendo tô perdendo as primeiras semanas do negócio aqui isso é ruim eu esqueci de fazer uma campanha de marketing né talvez não venda tão bem assim porque eu esqueci de fazer a campanha de marketing mandei mal para um caramba colocar automático e sem parar até que fique top o negócio mandei mal para um caramba deveria cancelar isso aqui também que eu tô perdendo as primeiras semanas vamos produzir before victoria vamos produzir aqui 100 mil 20 mil 8 mil vai produz aí que tá pouco sport games e ghost é a nova tendência ok tem alguns tópicos nesse poder vamos deixar no automático aqui os tópicos 10 mil só deixa no automático aí vai vai pesquisando aí então estamos fazendo before victoria que ainda tá dando prejuízo mas está ok perfeito deixa eu ver aqui o que que tá faltando não o resto tá de boa posso fazer mais alguns before victoria na verdade tô vendendo ele muito bem deixa eu tirar isso aqui faz mais 100k aí tá tranquilo e a gente vai controlando ali galera esses caras estão dando para lá e para cá tá de boa sai o report né vamos dar uma olhada era isso que eu queria mostrar para vocês era isso o propósito do jogo hoje era exatamente isso before victoria acertamos 3 acertamos 3 acertamos 3 história game length acertamos game length conteúdo nós erramos core games eu acho que tem que ter mais conteúdo então provavelmente conteúdo é coisa de 10 nós acertamos o game death e nós erramos o core games core games deve ser zero isso aqui tá deve ser zero porque cara é jogo estratégico tem que ser zero world war economia imaginei que aliás perdão world war eu achei que de fato ia bater ia dar certo adultos tá ok economia tá ok olha só 50 10 10 30 na verdade de acordo com os conceitos tá de boa tá de boa ah perfeito então ok né nossa visualização ali tá boa vamos dar uma olhada agora nas cartas dos fãs cadê hum onde que é mesmo deixa eu achar aqui galera aqui carta dos fãs deixa eu ver se já tem alguma aqui pro ah ainda não tem não tem sim tem duas cartas aqui pro before victoria hum demais pra casual games então de fato tem que ser zero pra core games hum e a galera tá satisfeita beleza então ali nós já temos um ponto né já podemos inclusive já começar a sequência why not certo vamos fazer a sequência do before victoria vamos fazer o update da nossa engine engine um dia eu aprendo eu juro habilitar tudo aqui faz o negócio aí cobre um pouco aí né cinco mil ok pera what não tem uma feature nova sério que não tem feature nova não tem ué a gente não tinha precisado uma feature nova já que não tem então galera vamos desenvolver o jogo vamos desenvolver o jogo vamos desenvolver a sequência na verdade aliás não a gente vai fazer updates updates é necessário tá updates são necessários bem necessários inclusive ah faz update pro renda em dólar faz aí só vai vamos lançar uns updates primeiro porque senão vai dar ruim tá senão vai dar ruim beleza update ali saindo ah eu tirei o olho da produção um pouquinho né foi ruim isso 3d tem alguma coisa ali renda em dólar vamos fazer mais alguns aqui mais mais 30 mil aí mais mais 30 mil aí rapidinho beleza ah vamos ver o que mais que que tem exatamente 30 mil inclusive ah faz é isso esses aqui tão saindo da de série já né meio que já era agora agora o victoria tem 29 mil eu não vou vender muitos victorias não vou vender muitos before victoria não tá legal não poderia tá melhor vamos fazer mais um update aqui pro victoria inclusive mas aí quem sabe a gente mantém ele vendendo né por enquanto ele deu prejuízo que coisa deixa eu cancelar isso aqui cancela isso aí tem alguma outra coisa pra pesquisar não tá de boa tranquilo vocês não estão fazendo nada por algum motivo ah não preciso campanha de fã ah responde as cartas aí hello there melhores gráficos before victoria before victoria melhor som desenvolvedor do ano é o ak games publisher do ano infelizmente não fomos nós nós publicamos poucos jogos no ano né eu acho que ele leva muito isso em consideração e o jogo do ano foi o before victoria então de fato talvez o before victoria no próximo ano ele ele comece uma nova trend tá talvez ah com isso galera eu encerro o episódio de hoje eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço mais uma vez o respaldo de vocês tiveram tivemos alguns cortes algumas coisas aqui que aconteceram e é isso aquele abraço do aka até o próximo episódio e tchau tchau tchau